Dudu, você vai ficar zingadinho aí, tá? O que você tá fazendo aí, Du? Eu... Tá pegando um frango. Ah, pra quê? Pra tirar a perna, pra fazer comida. Hum, muito bem. A mãe tá lá na Giane, gente. E tá pesado esse frango aí, Ana? Tá. Entendi. Segura lá, mãe. Não, não! Eu que tô aqui no meu balancinho. Já esse é o quarto. É, o quarto. Um, dois, três. E esse é o quarto frango, Eduardo. Tá quase, né? Tudo... Tá. Tá.